Música Oi gatinhas, tudo bem com vocês? Tá tudo certo por aí? Eu espero que vocês estejam bem, tá bom? Então, meus amores, eu já trouxe pra vocês um vídeo de resenha de base Que eu sei que é uma coisa que vocês amam ver por aqui Locked Foundation da Kat Von D Que é uma base que vocês ficaram muito curiosos quando eu postei no Stories Pra poder saber se eu gosto ou não gosto dela E eu fiz uma resenha bem compatinha pra vocês Eu espero muito que vocês gostem também Bora pro vídeo Música Amores, vamos começar com a resenha da base A base queridinha Que é a Locked Foundation da Kat Von D Que é essa embalagem maravilhosa Pra quem não sabe, a Kat Von D é uma tatuadora E essa base promete cobrir tatuagem Então pensa no rebocão que ela promete ser E eu vou testar com vocês na minha tatuagem Nessa tatuagem aqui pra vocês realmente cobrir Tá bom? Então vamos lá pros testes e tudo mais Então, bora Então vamos lá A embalagem, ela é E ela é muito linda É como se tivesse uma embalagem dentro e por fora Esse plástico, eu acho ela muito linda E ela vem com essa travinha Que se você tiver com ela travadinha Não sai produto nenhum Ela é muito, muito linda É uma das embalagens mais lindas que eu já vi de base E é a embalagem mais linda que eu tenho De todas as bases que eu tenho E é importada, né? Tem um preço um pouquinho mais salgadinho Eu ganhei de aniversário A gente pagou R$200,00 É a base mais cara que eu tenho E é uma base vegana Então não tem nada, nada, nada Pensado de animais, de origem animal Enfim, é uma base vegana Que é muito bom, né amor? Vamos mostrar pra textura Ela é bem grossinha Ela é bem grossinha Ela não escorre nem nada Ela é bem grossinha mesmo E vamos lá Vou aplicar primeiro com a esponja Que é o jeito que eu normalmente aplico A minha perda com um pouco de primer Porque é muito difícil usar qualquer tipo de base Sem usar primer A esponjinha tá úmida E vamos aplicar Ela tem um cheirinho de química Mas não cheira tão forte quanto a da MAC Porque a base da MAC Se você não viu, eu tenho resenha É uma das resenhas que vocês mais gostaram Vou deixar aqui no card pra vocês E é uma base bem grossa Que você sente que você tá de base Pelo menos durante a aplicação Mas fazia tempo que eu não usava essa base Não lembrava que ela era tão Reboco Então amores, apliquei desse lado com a esponjinha Como vocês viram E ela já tá praticamente seca Então vamos aí pra vocês verem De um lado e do outro lado Cara, não tem muita diferença essa base Olha isso E ela vem 30ml Diz que dura 24 horas Que ele é mate Ainda tá secando ainda Ainda transfere Não sei se dá pra vocês verem Ela ainda transfere Bom, vou fazer a aplicação Agora com o pincel Que eu confesso que não é o jeito Que eu gosto de aplicar base Vou ser bem sincera pra vocês E a minha plaquetinha Eu usei toda a base que tinha na minha plaquetinha Que foi um pump só da base Agora vamos lá Um pump Vamos aplicar com o pincel Que com certeza a cobertura Eu recebi muito mais power Deu tudo também Tudo que eu tinha colocado na plaquetinha Foi Bom, não vejo tanta diferença não Mas vocês veem e comentem aqui embaixo Se vocês acham alguma diferença Com a esponja e com o kabuki Eu já acho que com o pincel Ela já tá marcando mais Não sei se vocês conseguem ver Mas é que a cobertura é muito alta Muito alta mesmo E eu preciso da esponja Pra poder finalizar, tá? Aqui desse lado Que eu apliquei com esponja Ele tá um pouco mais sequinho Mas ele não seca completamente E continua transferindo Mas é o jeito da base É muita cobertura E a gente não pode exigir tanto Eu penso assim Tem acabamento mais mate Assim, ela seca no rosto Mas não completamente E por ela ter uma cobertura muito alta Ela já começa a marcar minhas linhas de expressões Minhas linhas finas embaixo do olho E aqui meu bigode chinês Ela já tá marcando E faz uns 5 minutos que eu apliquei a base E assim vai Ela é uma base que dura mesmo Ela gruda no rosto Porém ela tem esse Né? Esse pequeno problema De marcar Enfim Agora a gente vai passar Na tutelagem Vamos lá Nunca fiz esse teste em galera Essa é a primeira vez A princípio cobriu Mas vamos esperar secar Pra ver se Né? Mas a princípio cobriu sim E se vocês querem saber A minha cor é A Medium 52 Warm E eu uso NC20 da MAC Só pra vocês terem uma noção Enfim Eu não sei se eu já faço As considerações com vocês Se eu faço minha maquiagem Depois faço a consideração Acho que eu vou fazer minha maquiagem E já volto a poder fazer Minha consideração pra vocês E tudo mais Tá bom? Então, amores Maquiagem finalizada Fiz a maquiagem completa E eu vim das considerações finais Como vocês já puderam notar Ela marca bem as linhas de expressões mesmo Mas é pelo motivo que eu vi pra vocês É muita cobertura E a questão da tatuagem Ela realmente Cobriu a tatuagem Tem como ver só uma sombrinha De leve E... É uma tatuagem, né? Então, assim Ela realmente cobre muito Não precisa de uma grande quantidade de base Pra poder cobrir Pra poder cobrir Só que ela é grossa Apesar que ela está secando no rosto Vamos ver se transfere Peguei papel aqui Mas eu apliquei pó sim Até agora Não deixa eu ver perto do nariz Bem pouquinho Não sei nem se dá pra ver Transfere bem pouco Depois que aplico pó Porque eu acho que tem que usar só ela Só que tem a pele bem seca Que eu acho que aí fica bom A única coisa que eu acho que ter feito É essa questão da linha de expressão Que é uma coisa que me incomoda Eu acho que foi isso que fez eu usar ela Poucas vezes também Porque ela marca bem E faz assim meia hora Com ela, sabe? Já está bem Ó Bem marcado Com bastante vinho Ela custa 205 reais Na Sephora Tem muitas cores Tem neutro Tem tom neutro Quente Frio Tem muitas cores Eu fiquei um tempão Quando eu fui comprar Junto com o Jonathan Realmente cobre tatuagem É um rebocão Só que tem esse pequeno defeito, né? Mas dentro de tantas cobre Qualidades É uma coisa que me incomoda Pode ser que me incomode E não te incomode E a questão de se vale a pena ou não Eu acho que vale a pena sim Comprar essa base Se você quer um super reboco Se você quer um rebocão de qualidade Eu aconselho Porque ela é uma marca vegana Vai ser difícil dar alergia em você Então às vezes compensa você pagar mais caro Num produto de pele Porque vai te fazer bem Enfim Não sai com água Que eu apliquei água termal Para poder finalizar a pele Não sai de jeito nenhum Isso aqui é literalmente só Com demaquilante É para poder sair Se for o bifásico Melhor ainda Porque ela dura muito E ela gruda na pele E dura muito Acho que eu já fiquei com ela Já fiquei com ela 16 horas Já fiquei com ela 16 horas E só tem esse defeitinho De marcar as linhas de expressões Mas o resto não sai nem no nariz Ela realmente é muito boa Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz com muito carinho Para vocês Ontem com a taz Eu fiz uma enquete No meu Instagram Fala no Instagram A mulher vai lá me seguir Porque o meu Instagram está muito legal Muito legal Eu acredito que a gente já vai ter chegado Nos dois caros Estou muito feliz Dois meus seguidores no Instagram Vocês são maravilhosos E sempre tem foto legal Todo dia tem uma foto diferente Tá bom? Eu tinha feito uma enquete Lá no meu stories E vocês queriam muito saber Minha opinião Dessa base Porque é uma base mais cara Por enquanto é a base mais cara Que eu tenho Para vocês verem que se compensa E eu acho que compensa sim Eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos Com a resenha Tá bom? É isso meus amores Não esquece de se inscrever no canal Para poder ficar dizendo Tudo que a gente posta por aqui Dá like no vídeo Curte o vídeo Segue no Instagram Que eu vou ficar muito feliz Em ter por lá também Tá bom? É isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau